E a receita de hoje, meus amores, é o que vocês estão me pedindo muito pra ensinar a fazer vários tipos de pavê aqui no canal e hoje eu vou ensinar a fazer, gente, um pavê delicioso de banana caramelizada. Nossa! Vai ficar sensacional! Mas antes de começar, gente, eu quero fazer aquela brincadeira de te conhecendo melhor e a perguntinha de hoje é o seguinte, não é nenhuma pergunta, né, gente? É pra vocês deixarem embaixo a data de nascimento de vocês porque se tiver alguém que vai fazer aniversário logo por essas datas aqui dos próximos vídeos, eu vou mandar beijinho aqui pra vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, bora começar! Então, pra começar, pessoal, eu vou ligar o fogo. Vamos começar, então, pela calda. Você vai precisar de uma xícara de chá de açúcar e você vai deixar aqui, gente, não vai ficar mexendo por enquanto. Deixa começar a derreter nas laterais pra depois você começar a mexer sem parar, tá bom? Ó, gente, já começou a derreter, então agora você vai ficar misturando sem parar, tá bom? Até o açúcar derreter por completo. Então, eu vou acrescentar meia xícara de chá de água. Toma cuidado, já tá, gente, na hora de preparar a sua calda pra você não se queimar. Então, acrescenta um pouquinho, mexe um pouquinho e mexe. Bom, gente, então jogou a água, você vai ficar misturando aqui, ó, tá? Mais ou menos por um minutinho. Já vai estar pronta aqui a nossa calda. Bom, gente, calda pronta. Eu vou desligar o fogo e vou acrescentar quatro bananas, tá? Picadas assim, ó, em modelinhas. Pode ser a nanica, pode ser a prata, qual você quiser, tá? É importante que esteja um pouquinho madura e não verde. Então, acrescentou aqui, dá aquela mexidinha. Aí, meus amores, vocês vão deixar aqui de ladinho pra poder fazer o nosso creme. Enquanto isso, já vai esfriando aqui a nossa calda, tá? Fogo desligado. Vou adicionar uma caixinha de leite condensado. O fogo tá desligado. Três colheres de sopa de amido de milho. Como vocês sabem, acompanha aqui, eu sempre gosto de dissolver, gente, o amido de milho. Assim, no leite condensado, não no leite. Eu acho que é bem mais fácil. Acrescentei o amido de milho e já vou acrescentar também o leite em pó, tá? Que são quatro colheres de sopa. Eu amo fazer pra ver colocar o leite em pó. A gente acha que dá um gostinho todo especial. Então, mistura bem. Vou adicionar, gente, uma gema peneirada. Meia colher de chá de essência de baunilha. Por último, 500 ml de leite. Agora sim que eu vou ligar o fogo. Gente, de preferência aí na casa de vocês, se vocês tiverem um fuê, eu acho bem melhor pra você fazer o seu creme, tá? Mas se não tiver, tudo bem. É só não parar de mexer. Aí eu vou ficar mexendo com o fuê sem parar, até esse creme ele engrossar, tá bom? Gente, o creme já está pronto. Olha só como ele já engrossou, tá vendo, ó? Dessa forma. Vou desligar o fogo e acrescentar meia gachinha de creme de leite. E é só misturar bem. Você tem que deixar agora esfriar totalmente, tanto o creme como a nossa calda, pra depois a gente montar ali na travessa, tá bom? Gente, pra montar, vamos fazer o seguinte. Eu peguei uma travessa aqui e espalhei um pouquinho de doce de leite, tá bom? É opcional, mas eu acho que fica tão bonitinho e também dá um gosto especial. Vou fazer uma camada com o creme. Vamos precisar de bolacha de maisena. Aqui no leite, gente, vocês mergulhem assim rapidamente, tá bom? Vai fazendo isso, ó. Aí eu faço uma camadinha. Na verdade, vamos fazer várias camadas com a bolacha. Mais uma camada com o creme. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos espalhar uma camada da nossa banana caramelizada. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Por último, pessoal, a gente vai fazer o que? Espalhar a nossa banana caramelizada. E agora, meus amores, vamos levar lá na geladeira, só que no mínimo aí, gente, umas duas horinhas pra ficar tudo geladinho e tudo bem gostoso. Bora lá? Música E receitinha pronta, minha gente, mas antes de experimentar, vamos para os beijinhos super mega especiais que hoje vai para a Maria Benedita, que fez a nossa receitinha, a Fernanda e a Maria Azevedo. Beijo, minhas lindonas! Faça a mesma coisa você também, já faz aquela receitinha bonita aqui do canal, gostosa, né? Tira aquela foto maravilhosa com você aparecendo. Me marque lá no Instagram com a hashtag Tatá Pereira, ou se preferir, é só me enviar por esse momento que está aparecendo aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, né, minha gente? Só fazendo vontade pra todo mundo pegar e fazer a receitinha da Tatazinha, tá? Ó, gente, só pra fazer vontade, olha que gostosura! Tá super cremoso e o sabor, gente, tá impressionante, olha. Hum! Nossa, gente! Vocês têm que fazer na cara de vocês, sério. O gosto da banana caramelizada com esse creme ficou, tipo, espetacular, tá bom? Mega beijo, amo vocês e até a próxima! Tchau, meus amores! Ficando aqui, é claro! Ficando aqui, é claro!